Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretaria de Estado. Mais uma vez, este Governo usou e abusou do recurso à figura da autorização legislativa, desta vez para propor o alargamento do regime de IVA de caixa a empresas com volume de negócio até 2 milhões de euros. Segundo V. Exª, esta alteração permitirá melhorar as condições de tesouraria de mais empresas e simplificar procedimentos contabilísticos e fiscais. Ora, Sra. Secretaria de Estado, a verdade, e a grande verdade, é que após a sua publicação em 2013, o regime de IVA de caixa falhou redondamente na sua forma e na falta de adesão. Foi inclusivamente considerada pelo antigo bastonário da Ordem dos Contabilistas António Domingos de Azevedo como autêntico fiasco. Efetivamente, a complexidade na classificação contabilística, assim como os custos de implementação e controlo, tornaram o IVA de caixa num regime muito pouco atrativo. E hoje, passados 11 anos, continuámos a perder tempo. Tempo que urge e nos faz falta para resolver os verdadeiros problemas das empresas portuguesas. Problemas, Sra. Secretaria de Estado, como por exemplo a exagerada burocracia ou a elevada taxa de IRC. Sim, aquele imposto que foi uma bandeira tão anunciada pela ADE para alavancar a economia, mas que os senhores menorizaram para satisfacer os caprichos do Partido Socialista. Problemas, Sra. Secretaria de Estado, como por exemplo a invasão fiscal ou as dívidas fiscais incobráveis que já superam os 10 mil milhões de euros. Em suma, Sra. Secretaria de Estado, entendemos que apesar de bem intencionada, esta proposta possui um alcance muito limitado, que pouco se traduzirá no apoio à tesouraria das empresas. Por isso questiono e gostaria de saber quantas empresas, quantos sujeitos passivos em sede de IVA aderiram ou estão atualmente no regime de IVA de caixa e qual a sua percentagem no universo de empresas elegíveis. Muito obrigado.